Quando que você decidiu tirar a peruca do Gogol? Porque eu lembro do Gogol com aquele mulletzinho. O cabelo dele é parecido com o teu. Que isso? E aí, eu, acostumado a fazer com a peruca, teve um aniversário de 30 anos do SBT. Eu fui fazer, o Carlos Alberto me chamou pra fazer uma participação no evento lá pros diretores, pros funcionários. E aí me perguntaram, o que é preciso levar pra você fazer o chupô? A roupa do Paulinho Gogol, o figurino, e a peruca. Porque a peruca ficava num outro departamento. Aí eu cheguei lá tranquilo, gente pra caramba. Eu tô tranquilo, coloquei a roupa, a peruca é por último, né? A Marley Cebada tava em cena com o Carlos Alberto. E eu falei, vou lá pegar a peruca que eu já vou entrar. Quando eu fui procurar a peruca, tinham todas as perucas, só não tava a minha. Eu falei, pessoal, cadê a peruca do Paulinho Gogol? Tá aí, não tá, tá aí, não tá, tá aí... Esqueceram a peruca do Paulinho Gogol. E eu tava com o cabelo um pouco maior, aí eu falei, cara, eu vou ter que entrar, porque já tava tocando a música, eu baguncei o cabelo. Aí eu falei, vou tentar improvisar alguma coisa aqui. Entra e bate palma aqui comigo, é só vitória. Quero ouvir. Quem não f... Vieiro conta história. Eu tô contando história. E não dou ponto sem nó. Quem é que faz alegria do povo? É o Paulinho Gogol. Aí eu entrei, entrei e falei, Casalber, olha só, hoje, 30 anos do SBT, pra comemorar, cortei o cabelo. Nossa, se salvou. Fui no Jaça. Fui no Jaça, isso aí. E o Jaça falou que meu cabelo tava tão oleoso que meu piolho tava morrendo com colesterol alto. Então eu cortei e falei... E quando acabou a apresentação, ninguém se ligou, o Carlos Alberto, eu falei, Carlos Alberto, você desculpa, esqueceram a peruca dele. Não! Porra, ficou melhor assim. Ficou melhor assim. Ficou melhor? Deixa assim mesmo. Então foi um acidente que... Tá aí pra vida esse acidente. Agora me fala uma coisa sua, expressões dos seus personagens, que eu acho que é a maioria do Paulinho Gogol. Naftalina adulterada. Como é que surgiu? São analogias. Analogias. Quando eu fazia a escolinha do professor Raimundo, de Goanísio, eu comecei a fazer muitos shows em circos. Uhum. Só que aí, cara, o personagem é um personagem malicioso, é um personagem picante, é um personagem malandro. Eu comecei a pesar a mão sem querer, por causa da construção do personagem. Sim. E comecei a ficar com vergonha, porque tinha criança. Tinha criança. E aí eu comecei a arrumar o quê? As analogias. Aí eu comecei a falar assim, não, cara, aí eu fiquei nervoso, meu irmão. O cara plantou a mão no meu escutador de bolero. Rapaz, aí meu disjuntor desligou na hora, né? Na hora, cleco. O disjuntor, rapaz. Eu tirei o prático da mortandela no meio da rua. E foi assim que eu criei o Paulinho Gogol. Na Rádio Tupi, eu tive a ideia de criar o personagem num barzinho que ficava em frente dos sindicatos arrumadores do Cáss do Porto. Eu passava ali, eu saía da rádio pegar o ônibus na Praça Mauá, e eu vi os caras conversando ali, trocando ideia. Eu falei, cara, isso dá um personagem. Porque eles contavam vantagem, contavam vitória, contavam derrota, eu falei, dá um personagem. Mas me faltava a voz. Sim. Aí entrou um negão, cara, fortão, assim, de média altura, entrou, falou assim, ô, Manel! Coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. Engasgou o gato? Aí eu fiquei olhando, falei, cara, é a voz do Paulinho Gogó. E fiquei olhando pra ele, pra poder pegar o jeito, a embocadura, o olhar. O timbre de voz dele não saía do meu ouvido. Fiquei olhando pra ele, fiquei olhando, fiquei olhando, igual eu tô te olhando aqui. Fiquei olhando, 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 olhando. Só que eu não percebi que ele já tinha percebido que eu tava olhando pra ele. Aí eu falei, ô, irmão, olha só. Não, não, cara, eu expliquei pra ele. Não que eu trabalho na rádio aqui, eu tô precisando de uma voz. Quando você entrou, eu achei que, porra, a tua voz é a voz que eu preciso dele. Tu não é homem sexual, não? Mandou pra tu. Aí eu falei, não sou. Ih, achei que ia comer mais um hoje. Mandou? É um dinheiro doutoral que tu paga pra esse rapaz? Eu nunca mais vi, cara. E esse cara tá hoje, onde ele vai ver? Ih, é um dinheiro que eu quero. Tomara que ele tenha morrido já.